Capítulo 1088 Palavras Tão Afiadas Quanto Uma Faca O barco de gelo voou através do céu, quando saiu dos limites da cordilheira Alma Negra, antes de aterrissar em uma área segura a sete ou oito quilômetros de distância. Tudo bem, parece muito seguro aqui. Junty derreteu o barco de gelo e soltou um longo suspiro de alívio. — Cunhado, onde nós iremos a seguir para brincar? A pequena Jasmine levantou a cabeça para olhar para ele. Sua aparência delicada e agradável, assim como a expressão em seus olhos, dava a impressão de que ela estava encarando seu verdadeiro cunhado. — Oh! Junty apontou para ela com o dedo, você pode ir para lá, para lá ou até para lá. — Contanto que você não entre na montanha Alma Negra novamente, você pode brincar onde quiser. Ou você pode retornar da mesma maneira que veio. — Eu vou sair primeiro. — Ah! 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 — Você não tem permissão para ir. — Mesmo antes de Junty conseguir se virar, a pequena mão da garota agarrou firmemente o canto de seu manto. Ela disse com raiva, você vai me abandonar de novo. Não me diga que você esqueceu de ser meu cunhado. Um cunhado deve proteger sua cunhada. Não, isso deve ser feito. Então você deve seguir perto de mim em todos os momentos. Você absolutamente não pode fugir por conta própria. Caso contrário, você será a pessoa mais imperdoável do mundo. Junty reuniu paciência suficiente, antes de dizer com sinceridade, pequena dama, vou repetir-me. Eu não sou seu cunhado, então não me rotule como você quiser. — Mas, mas... A pequena Jasmine abriu sua mão, enquanto estendia seus dedos. Ela começou a demonstrar mais uma vez o processo de cálculo místico para ele. Jasmine é sua esposa e Jasmine é minha irmã mais velha. Nesse caso, você é meu cunhado e eu sou sua cunhada. — Hum! É assim que é, perfeitamente correto. O negócio é que você e Jasmine não são irmãs em primeiro lugar. Junty gritou em voz alta. Ela é Jasmine e eu sou a pequena Jasmine, além disso, somos as duas garotas. Então, Jasmine naturalmente é a irmã mais velha de pequena Jasmine e pequena Jasmine naturalmente é a irmã mais nova de Jasmine. — O assunto é tão claro e você quer me contradizer? — Ei! Não me diga que sua esposa é um menino. Não é problema de gênero. Junty tinha apenas acalmado suas emoções, mas elas abruptamente ficaram agitadas novamente devido às suas palavras descuidadas. — Pequena dama, lembre-se que eu sou seu salvador. — Você não deveria estar agindo de forma tão maliciosamente e deliberadamente, entendeu? — Ou... Cunhado está elogiando minha fofura. Tão irritante. Como a garota mais fofa do mundo, não vou sentir nenhuma felicidade, mesmo que o cunhado me elogie, hehehe. A pequena Jasmine cobriu o rosto com as mãos, conforme ela disse com alguma timidez. Arroba jogo da velha, por cento, Junty sentiu um bocado de sangue jorrar da sua garganta, no qual ele engoliu forçadamente. Acalme-se, acalme-se, acalme-se. — Eu sou um super-onipotente que possui uma habilidosa boca de canhão com poder máximo. Duque Huay e todos os seus guardas e familiares na residência do Duque estavam tão desanimados e envergonhados pelas minhas maldições naquela época que até queriam se suicidar. Como poderia ser difícil lidar com uma garotinha? Seu rosto rapidamente voltou ao normal, quando ele de repente se abaixou e olhou fixamente para a pequena Jasmine. Seu rosto quase entrou em contato com seu rosto macio e terno e seus olhos ligeiramente estreitos irradiaram raios muito perigosos. — Certo, tudo bem. Cunhada, certo. — Desde que você está tão certa de que eu sou seu cunhado, então você já ouviu falar sobre isso. Metade da bunda de uma cunhada pertence ao cunhado dela, você sabe. Pequena Jasmine piscou seus olhos estrelados. Então, eles se alargaram de repente, quando ela soltou um grito em uma voz assustadoramente alta. — Ah! Você, 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 canalha! — Pervertido. — Lassivo. — Alguém venha rapidamente. Há um grande pervertido aqui que quer aproveitar de sua cunhada. — Me salve, Voo. E um tia avançou como um relâmpago quando colocou a palma da mão nos lábios dela, fazendo com que a última parte de seu grito se transformasse em um gemido. Embora ele não pudesse ver ninguém por perto, o grito da garotinha era simplesmente chocantemente alto demais, o que poderia facilmente chegar a dezenas de metros de distância. — Se alguém fosse atraído por ele, até mesmo pular no rio amarelo não lavaria a sujeira sobre ele. — Rá! — Espere um momento. — Que rio se chama rio amarelo? — Por que eu senti vontade de dizer esse nome? — Além disso, por que suas maldições, soam tão parecidas com as de Jasmine? — Não grite. — Eu só estava brincando com você. — Tudo bem, tudo bem, eu estava errado. — Peço desculpas a você, certo? Vendo Yunte admitindo o erro e aterrorizada, a menininha finalmente parou de lutar tanto, mas continuou a olhá-lo com raiva, com os olhos arregalados. — No instante em que Yunte tirou a mão, a pequena Jasmine deu dois passos para trás, vigilante. — Seu rosto estava ligeiramente vermelho quando ela disse furiosa, você realmente admite seu erro? — Sim, 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 eu estava errado. Yunte estendeu a mão e colocou-a na cabeça. — Que tipo de pecado cometi para sofrer assim? — Ruff! — Pequena Jasmine amou seus lábios e levantou a ponta do nariz, considerando que você é meu cunhado, eu serei magnânima e perdoarei você desta vez. — Mas não espere que eu faça isso de novo. — Eu te aviso, mesmo que eu tenha apenas 17 anos. — Ah, não, quero dizer, mesmo que eu tenha 13 anos, não é fácil me intimidar como você quiser, Ruff! — Yunte levantou a cabeça, você tem, 17, anos de idade. — Do que você está falando? As sobrancelhas de pequena Jasmine se inclinaram para baixo. — Eu sou claramente uma pequena e linda ninfeta de 13 anos. — Como é possível eu ser tão velha assim? — Os ouvidos do cunhado estão ruins. — Você mesma disse, disse Yunte. A pequena Jasmine levou a mão ao ouvido. — Cunhado, o que você disse? — O vento estava alto demais, então não ouvi suas palavras. — Não importa quantos anos você tem, não tenho tempo para brincar com você. Yunte estava à beira da erupção. — Ele disse ferozmente, pequena ninfeta, você sabe por que eu vim para este lugar. — Para matar pessoas. — Você realmente quer ir comigo? Ele pensou que ela absolutamente estaria assustada. Mas, no momento em que ela o ouviu, os olhos da pequena Jasmine começaram a brilhar de excitação. — Para matar pessoas. — Ótimo, isso é ótimo. — Eu quero ir, eu quero ir. — Eu não vou matar pessoas comuns. Yunte apontou o dedo à frente. — A seita divina da alma negra está bem além dessa montanha da alma negra. — Você conhece a seita divina da alma negra, certo? — Pirâmide de Bolinho Negro A menininha inclinou a cabeça para o lado. Ela perguntou em dúvida, é um bolinho gostoso. — PFTT, Yunte quase vomitou sangue. — Ele rugiu, eu estou falando sobre a seita divina da alma negra. — A mais poderosa, mais cruel e mais temível seita do reino Darkia. — As pessoas ali são dez mil vezes mais assustadoras do que aqueles bandidos e feras profundas que você encontrou antes. — Especialmente, quando eles veem garotinhas como você. — Eles imediatamente as dispem e depois, é, as comem. — Entende? — Ah! — Pessoas ruins assim existem. — Tão detestável. — A pequena Jasmine ficou imediatamente indignada quando ouviu as palavras de Yunte. — Ela apertou seus pequenos punhos como ela disse. — Cunhado, eu definitivamente irei junto com você e assistirei você bater em todas aquelas pessoas. — Mas... — Eu também farei o meu melhor para apoiar o cunhado. — Arroba jogo da velha, por cento, Yunte de repente sentiu o impulso de se bater para longe com um tapa. — Você não tem medo de ser pega e depois ser comida por eles depois que eles tiram sua roupa? — É claro que não. — Esqueça estar com medo, a pequena Jasmine disse com seu rosto delicado transbordando com um sorriso. — Por quê? — Porque o cunhado estará me protegendo. — Rá rá rá, Yunte riu secamente, seita divina da alma negra é o lugar mais perigoso no reino da Arquia. — Essa seita inteira está cheia de pessoas ainda mais pudarussas do que eu. — No momento em que eu entrar, não poderei garantir minha própria segurança e não se saberá se conseguirei sair vivo. — Então, naturalmente não haverá tempo sobrando para proteger você. — Se você insistir em me seguir, então esteja preparada para morrer ali. A pequena Jasmine abriu ligeiramente os lábios, aparentemente assustada com o que ouviu. Mas logo depois, ela franziu as sobrancelhas de repente e disse furiosamente, — O que há de errado com você? — Como cunhado, você não pode nem proteger sua cunhada. — Você, você, como você pode ser tão inútil? — Yunte. — Ela moveu seus olhos negros como breu em um movimento circular e de repente pensou em um assunto crítico. Ela perguntou imediatamente, — Como você está fazendo coisas perigosas, porque a irmã Jasmine não está com você? — Eu posso ser jovem, mas até eu sei que marido e mulher devem trabalhar juntos com um só coração e compartilhar a felicidade e as tristezas. — Por que você está aqui sem a grande irmã Jasmine? — Ah! — Entendi. — É definitivamente porque você é muito inútil e incapaz de proteger a grande irmã Jasmine que ela não está junto com você. — PFTT As palavras ditas por pequena Jasmine inconscientemente, perfuraram o coração de Yunte como uma faca. — Quando eu crescer e procurar por um homem, eu no mínimo quero que ele seja capaz de me proteger. — E ele não me deixe ser intimidada por ninguém. — Eu absolutamente, absolutamente não quero encontrar uma pessoa inútil como cunhado. — Se eu fosse a grande irmã Jasmine, eu apenas te deixaria longe, muito longe, para nunca mais ver seu rosto. — Ruff, ruff. — PFTT — A segunda faca perfurou seu coração. Olhando para a expressão dura e sem graça no rosto de Yunte, os olhos da pequena Jasmine brilhavam com mais e mais emoção. — Será que eu adivinhei certo? — Uau! — Eu sou realmente tão sábia. — No entanto, se esse é realmente o caso, grande irmã Jasmine é tão lamentável. — O cunhado não é apenas inútil, ele até quer abandonar sua cunhada. — Que pessoa irresponsável! — Uma pessoa irresponsável. — Se a irmã mais velha Jasmine, encontra o perigo ou é intimidada, o cunhado certamente não lhe dará nenhum cuidado e ajudá-la está fora de questão. — Ela só pode suportá-lo silenciosamente e pode até ser constantemente intimidada até a morte. — Iu, 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 a irmã mais velha Jasmine é tão lamentável. — PFTT — A terceira facada — Suas palavras eram tão afiadas quanto uma faca, batendo exatamente onde doía. Yunte estendeu a mão enquanto colocava no peito que estava pingando sangue. Ele disse em uma voz trêmula, — Eu, tenho algo a fazer, então eu vou em frente. — Você brinca sozinha. — Com isso, ele não se atreveu a esperar pela resposta de pequena Jasmine e voou direto para o céu. Ele fugiu para longe de tal maneira como se estivesse correndo por sua vida. — Vá! — Volte! — Você não pode sair. — Você não pode me abandonar. — Você realmente se atreveu a abandonar sua cunhada sem se importar. — Eu vou falar com você para a grande irmã Jasmine. — Eu realmente direi à irmã Jasmine sobre isso. Os gritos da pequena Jasmine ficaram cada vez mais distantes. Depois, finalmente se tornou pacífico. — Ufa! Yunte soltou um suspiro incomparavelmente longo, antes de pressionar a palma da mão contra o rosto. — Eu fui realmente forçado à beira do colapso por uma menina. — É a vergonha de uma vida. — Essa garotinha foi enviada pelos céus para me torturar intencionalmente. Voltando à cordilheira da alma negra, Yunte viajou muito mais rápido desta vez. No entanto, ele não esqueceu de observar e lembrar o terreno da montanha abaixo. Muito em breve, ele havia percorrido 500 quilômetros e a região montanhosa particular que pertencia à seita divina da alma negra apareceu à sua frente. Yunte diminuiu o ritmo, quando desceu do céu e andou para frente sem pressa. A grama murcha debaixo de seus pés não fez nenhum som, apesar dele andar sobre ela. Quando ele entrou na região montanhosa do leste, sua figura rapidamente se esvaiu, até que desapareceu completamente. Em sua mão havia uma pequena e requintada lâmina curta em forma de borboleta. — A lâmina borboleta sonora — Seita da alma, é hora de você pagar a dívida. Ele murmurou enquanto seu olhar se tornava sombrio e frio. A expressão que refletia em seus olhos não era menos fria do que o brilho frio e penetrante dos ossos da lâmina borboleta sonora. O inimigo mais temido da palavra era aquele que não podia ser visto. O primeiro grande presente que ele queria enviar à seita divina da alma negra era um medo silencioso.